Olá pessoinhas, olha eu aqui de novo e dessa vez pra gravar mais uma tag. E a tag de hoje se chama Meu passado me condena. São algumas perguntinhas bem interessantes sobre o seu passado e essas coisas. São perguntas feitas já, tá gente? Pra vocês não falarem que Você tá copiando fulano de tal? É a mesma pergunta pra todo mundo. Enfim. Consistem 10 perguntinhas, pelo menos num blog que eu achei aqui as perguntas tem só 10. Se for mais que isso, a culpa é da blogueira que colocou incompleta. Pergunta número 1. Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Já cortei meu cabelo sim, me arrependi. Só que não foi sozinha. Eu não corto meu cabelo sozinha. Mas já aconteceu sim de eu cortar o cabelo no cabeleireiro e ficar uma bosta e eu me arrepender pra caramba. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Mas fazer o que, né? Mas eu não, nem tento cortar meu cabelo sozinho porque eu sei que eu vou ficar careca se eu tentar. Já brigou com um amigo por motivos inúteis? Muitas vezes. Quem nunca, gente? Essa pergunta até é meio desnecessária. Sempre você briga com uma pessoa assim por motivo ridículo e depois você se arrepende e fica naquele clima chato. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Óbvio. Óbvio. Gente, eu moro num apartamento há muitos anos. Moro aqui nesse apartamento desde que eu tinha uns 7 anos de idade. Já fiz muito disso. Muito. Acho que em todo prédio eu já fiz isso. Ai, nostalgia, momentos. Já passou o trote? Gente, já tentei passar trote, só que eu sou péssima em trote porque eu começo a rir, eu fico nervosa, eu não sei o que falar. Eu não sei passar trote, mas eu já tentei sim. Já fez parte de uma gangue? Só se for a gangue do Godão Doce, porque eu não tô entendendo essa pergunta. Brincava de verdade ou consequência? Conta uma história engraçada. Sim, brincava sim de verdade ou consequência. E sempre tem aquele infeliz, né, que pede pra você beijar alguém, se você perder a consequência, né. Ai, beija falando e tal. Já pediram pra eu beijar primo meu, assim. Pediram pra eu beijar uns pés impedidos, assim. Que olha, gente, ai, que nojo, não. Daí eu peguei esse do jogo, falei, não quero brincar, não vou, me recuso, a vida é minha, eu me mando, eu me governo. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela emprestar a dar? Não, é assim, desde pequena, minha mãe nunca curtia que eu emprestasse as coisas, sabe. Tipo, pegasse roupa, qualquer coisa das pessoas. Ela falava que isso não se fazia. Então, tipo, eu nunca pegava, assim, coisa emprestada, sabe. Eu não gostava mesmo, sabe. Eu nunca gostei disso. Quais erros de maquiagem você cometia no início? É, tinha uma época que era comum e famosinha, ó, ser emuxinho, sabe. Não emuxinho, né, na verdade eu não peguei a época dos emuxinho. Era aquelas coisas meio incêneras, alguma coisa assim, sabe. Que daí as meninas pintavam, olha, parecia um panga. Catava um delineador, assim, eu passava, assim, ó, aqui em cima, assim, vai fazer aquela volta, assim, sabe. Então, eu já cheguei a fazer isso. Foi por pouquíssimo tempo, graças ao bom Deus. Mas essa fase da minha vida passou. Eu passava, tipo, uns delineadores bem fortes, sabe. Fazer uns pontinhos, assim, fazer umas estrelinhas. Isso quando eu tinha uns 14, 15 anos. Faz bastante tempo. Então, eu acho que de todos, assim, esse foi o maior erro de maquiagem que eu cometi. Naquela época eu não usava produto pra pele. Não usava batom nem nada. Eu gostava mesmo só de delineador. Aquele olho, assim, bem marcante e preto, sabe. E também teve uma época na minha vida que eu tirava toda a minha sobrancelha e desenhava. E, às vezes, eu exagerava, assim, no traço, sabe. Ficar uma bosta. E é isso, gente. Quem nunca, quem nunca cometeu erros, assim. Enfim, pessoinhas, essa foi a tag. São só das perguntinhas, né. Foi bem rapidinho. Eu tentei responder rápido pra não ficar muito comprido pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha, se anuncia aos favoritos. Se inscrever no meu canal, viu. Se vocês tiverem alguma sugestão de tag pra que eu faça, por favor, comentem aí embaixo. Me deem ideias que eu tenho certeza que eu vou gostar de fazer. Um grande abraço e beijinhos para todos vocês. E até mais, pessoal.